Hoje temos aqui no CD Talks, Ronaldo Lemos, advogado especializado em tecnologia e inovação, palestrante, uma figura conhecida aí no mercado, já tem uma longa trajetória, acompanha todos esses movimentos de internet, toda a trajetória do desenvolvimento da internet no mundo e aqui no Brasil especialmente, né, Ronaldo? É isso, Cláudio. Primeiro, superobrigado pelo convite, bacana falar sobre esse tema aí com você. Maravilha. Eu que agradeço pela tua disponibilidade. Quem está conosco aqui também vai participar desse bate-papo. É o André Miceli, que é da MIT Technology Review. É uma publicação especializada também em tecnologia e vai naturalmente agregar muito. Bem-vindo também, André. Obrigado, é um prazer estar aqui, é um prazer falar com você e com o Ronaldo. Maravilha. Se puder aumentar um pouquinho o retorno para mim, agradeço. Ronaldo, eu vou começar por um tema que me afeta mais no meu dia a dia, que é a política. A gente entende, quer dizer, isso está no debate público, né, ao mesmo tempo. Você tem lá o TSE e os demais órgãos públicos firmando parcerias com as grandes plataformas, né? Sim, sim. Para combate de fake news, etc. Só que a gente também sabe que essas grandes plataformas, elas vivem do confronto, né? Porque elas vivem de tráfego e quanto maior o embate, maior a polarização, mais tráfego você tem, mais comentários, mais interação você tem e isso acaba sendo mais negócio para essas plataformas. E, normalmente, são coisas que me parecem que são conflitantes, porque esse embate também é alimentado por fake news. Então, assim, você acha que tem um pouco de hipocrisia nesse debate público com as plataformas? Como é que você enxerga a participação delas nas eleições? A gente já tem vários exemplos recentes, né, de interferências no Brexit e várias outras campanhas e eleições em diferentes países, nos Estados Unidos mesmo, né, na eleição do Trump. Sim. Como é que você enxerga esse debate da participação das plataformas, dessa possível colaboração, cooperação? O que tem de hipocrisia nessa conversa? O que tem de real? O que você acha que a gente deveria realmente estar discutindo? Bom, pergunta boa, Claudio, e pergunta difícil, porque é o seguinte, primeiro, a tecnologia, né, ela mudou a esfera pública. Então, a forma como a gente vive em sociedade e debate, inclusive política, ela se transformou totalmente nos últimos 10 anos, né. Então, o que aconteceu? Primeiro, a gente viu que, a partir de 2016, eu diria até 2014, esse fórum digital, né, essa ágora pública digital, se tornou central para a consolidação de ideias, para o debate e assim por diante. Agora, o que aconteceu, né, você começou a ter um fenômeno que é de, o que a gente pode chamar de propaganda computacional, ou comportamento coordenado, que muitas vezes tenta fazer parecer que é um indivíduo, você entendeu, que é uma pessoa ali querendo participar do debate, sendo que, na verdade, não é uma pessoa que está falando, mas às vezes é um grupo muito bem organizado, muito bem financiado, que atua de forma profissional, então tem designer, tem jornalista, tem redator, mas propaga essas informações se valendo, muitas vezes, de robô, né, de conta falsa, para dar a impressão de que é um cidadão, né, de que é uma pessoa só que está falando. Então, para a gente que está aqui do outro lado, né, consumindo esse tipo de informação, eu vejo um problema, porque isso é uma forma de você enganar a pessoa, né, porque existe uma peça ali, chave, sendo ocultada, né, de que você não está recebendo aquela informação de um cidadão, mas está recebendo de um grupo, né, e esse grupo, ele está se disfarçando como se ele fosse uma pessoa só, ou um grupo de pessoas falando como se fosse igual a você, e não é. Então, isso começou a gerar preocupação no mundo inteiro, o termo técnico para isso é comportamento inautêntico coordenado, e aí sublinha a palavra inautêntica aqui, porque ela é importante, e é exatamente isso. Então, é um jeito de você comunicar como se você estivesse falando com indivíduos, mas aquilo é broadcast, entendeu? Aquilo é propagação de informação de maneira massiva. Isso custa dinheiro, não é barato, né? Como você sabe bem, falar para 10 milhões de pessoas não é barato em lugar nenhum, não é barato na televisão, nem no rádio, nem é barato na internet. Então, você precisa ter essa propaganda computacional, você precisa ter uma infraestrutura tecnológica de capital, de gente, de máquina, pronta para conseguir propagar, para falar disso tudo. Então, as plataformas, principalmente a partir de 2014 no Brasil, quando a gente identificou pela primeira vez esse tipo de propaganda computacional, e 2016 nos Estados Unidos, que aí eu acho que foi quando o mundo acompanhou o surgimento desse tipo de propaganda, elas viram ali que as suas redes viraram veículo, né? Tanto para uso de dados, uso de informações ali até de forma abusiva com relação aos usuários, e viram também que havia toda essa infraestrutura que estava propagando informação, explorando os algoritmos das plataformas e assim por diante. Então, isso virou um problema, né? É um problema que já continua entre nós, né? Ele não se dissipou totalmente, mas, especialmente depois de 2016, virou uma briga de gato e rato. Até 2016 ninguém fazia nada. A partir de 2016, tenta-se, né, às vezes com algum sucesso, às vezes não, calibrar os algoritmos e ter ali uma estrutura de contra-vigilância, vamos chamar assim, contra esse tipo de comportamento inautêntico coordenado. Então, de 2016 para cá, melhorou um pouco? Sim, melhorou. Mas, também a gente tem que lembrar que o cenário mudou completamente, né? Hoje a gente tem o TikTok, a gente tem o Quai, a gente tem o Telegram, com uma presença muito forte, e isso, obviamente, também muda a dinâmica de como a informação se propaga. Mas o meu problema hoje é, especialmente, com essa propaganda que se disfarça de indivíduo, você entendeu? De você fazer uma guerra informacional fingindo que quem está falando é um indivíduo e não é um grupo organizado, que muitas vezes é o caso. André, se você está conectado, fica absolutamente à vontade para explorar aqui o Ronaldo, tá? Se você quiser já perguntar, eu só tenho uma... Eu gostaria de acrescentar uma questão aí, porque, assim, você falou assim, poxa, tenta-se, né? Assim, na verdade, até que ponto? Aí eu volto na minha pergunta original, né? Até que ponto isso é interessante? O que estimula essas plataformas a fazerem esse tipo de controle? São as ações dela na Bolsa, em Nova York? São questões reputacionais, processos no judiciário? Por que aquilo, né? Claro, quando você interfere nisso, você está impedindo essa gente, está reduzindo esse tráfego, está deixando... No fim das contas, está deixando de ganhar. A gente teve o Elon Musk negociando o Twitter recentemente, e ele bateu muito forte nessa coisa de, olha, eu quero saber quanto dos usuários do Twitter são fakes, quantos são inautênticos, né? E não conseguiu esse número, ficou aquela briga, acabou desfazendo o negócio. E, no fim das contas, eu acho que a gente tem uma discussão sobre anonimato nas redes, sobre... Tem gente que defende assim, não, meu, bota o CPF lá, né? Mas, assim, as plataformas não me parecem muito interessadas nisso. É, não vão estar, né? Porque, como você falou, tráfego é ótimo, gera clique, gera publicidade, então ninguém está interessado em reduzir tráfego, né? Por que elas tiveram que se mexer? Por pressão social, pressão de controle social. Por exemplo, em vários países começaram a discutir, né, a questão de criação de leis com controle maior sobre as plataformas. Isso, inclusive, avançou na Europa, a lei, inclusive, foi aprovada, que é o DSA, o Digital Services Act, que cria uma série de requisitos agora para as plataformas de mídia digital com relação aos conteúdos, políticas de, vamos dizer, salvaguarda, tudo ali especificado em lei. Nos Estados Unidos também começou a ter pressão no Congresso e no Brasil também. O Brasil, por exemplo, começou a discutir o projeto de lei das fake news, do qual, inclusive, eu fui um crítico, né? Porque eu acho que é um projeto que tem um monte de problemas, resvala ali em coisas que eu acho que são exageradas, adotam a estratégia, ao meu ver, ineficaz, porque fica querendo ir atrás de conteúdo, eu acho isso um erro, eu acho que você tem que ir contra o método, né? Qual é o método? É o de financiamento desse tipo de ação oculta, né? Então, na minha visão, para combater isso, você tem que fazer um negócio que se chama follow the money, né? Siga o dinheiro, não o conteúdo. Eu quero saber quem é que está pegando o dinheiro e de forma oculta, e o oculto aqui também é importante, porque se a pessoa estiver disposta a revelar o que está fazendo, não tem nenhum problema. Agora, se você faz um financiamento oculto, né? É porque você está desconfortável com aquilo que você mesmo está fazendo. Então, na minha visão, a estratégia de combate à fake news no Brasil, né? Deveria ser follow the money, né? Entender quem é que está fazendo financiamento oculto de campanha. E não só de campanha política, né? De campanha de publicidade na internet, coisas do tipo. Então, houve uma pressão social muito grande, esses projetos de lei pipocando em todo lugar, comissões parlamentares, audiências públicas no Congresso. Então, isso veio como uma avalanche em cima das plataformas, né? E aí as plataformas perceberam que ficar parado não era mais aceitável, que tinham que fazer alguma coisa. Agora, como você colocou bem, tem limites com relação ao que pode ser feito. A maioria dessas empresas, elas são empresas com ações negociadas em Bolsa. Então, elas têm preço das ações regulado ali, minuto a minuto, pelo mercado. E aí entra o bom exemplo que você deu do Twitter. O Elon Musk, ao querer adquirir o Twitter, ele até foi muito criticado no Brasil, e eu elogiei, porque a proposta dele era super interessante. Ele queria transformar o Twitter numa plataforma sem robôs. uma plataforma onde houvesse um cidadão, uma voz, entendeu? Então, ele olhou para o Twitter e falou, eu vou identificar a identidade de todo mundo aqui, o que já é super interessante, porque um dos problemas hoje é a falta de identidade digital nas plataformas e no mundo digital. E ele falou, aqui é assim, cada pessoa vai falar no seu próprio nome, tem a sua própria voz e tem a responsabilidade sobre o que está fazendo. Ao fazer isso, o problema é que ele estaria abrindo mão dessas centenas de milhões de contas de robôs. Se você imaginar, tem muita conta fake no Twitter, você vê todo dia lá, um monte de conta é aberta todos os dias, com aqueles números, X, Y, Z, 3 e tal. Então, esses são processos automatizados. E a proposta dele era fazer isso. Agora, para isso, ele estava disposto a tornar a empresa uma empresa privada, tirar ela do mercado público de ações. Lembrando que nos Estados Unidos, as empresas que estão em bolsa são chamadas empresas públicas, não porque elas são do Estado, mas porque elas são negociadas em bolsa. E ele queria tornar aquela empresa privada, onde ele ia comprar o capital, tirasse a empresa da bolsa. Uma vez que a empresa está fora da bolsa, ele poderia fazer o que ele quisesse, sem ter esse temor de derrubar a empresa das ações, etc. Então, o que o exemplo do Musk indica é que para fazer mudanças estruturais profundas, talvez você teria que tirar a ação, as empresas da bolsa, entendeu? Você teria que transformá-las em empresas privadas. Por quê? Porque se você fizer cortes muito radicais nas contas falsas, etc., você vai ter um impacto no valor das ações, porque você tem que reportar trimestralmente resultados, você tem que comunicar fato relevante para os acionistas. Então, tem limites com relação ao que pode ser feito? Tem, claro que tem. Mas a outra lição é que a pressão pública funciona. Então, as empresas atendem não só ao mercado, propriamente dito, porque se fosse só ao mercado, não teriam feito nada. Mas como elas atendem também a interesses, que têm que ser públicos, de pressão pública, mobilização da sociedade civil, mobilização do poder público, etc., chegou um momento em que elas tiveram que também rever, porque, se não, até assim, poderiam estar prejudicando os seus acionistas. Tamanha a pressão, tamanha a clareza até do problema que foi identificado. É, porque vira um problema reputacional, né? Exato. E para uma empresa que tem capital aberto, isso é fatal. Michel, você quer fazer alguma pergunta nessa linha aqui desse tema? Fica à vontade. Quando o Elon Musk estava naquele processo de aquisição e divulgou alguns planos para o Twitter, um dos planos que me pareceu interessante, que me pareceram interessantes, mas que sofreram críticas por parte, especialmente da imprensa, foi a abertura do algoritmo. Quem era a favor entende que um algoritmo aberto permite que todos entendam de fato o que fez uma postagem sair, por exemplo, da rede por infringir uma regra, uma lei. A gente tem ali uma questão importante com a autorização da existência de algumas contas, inclusive. O Donald Trump é um exemplo. E aí, independentemente de concordar ou não com ele, tem uma questão importante sobre o que faz o Donald Trump não poder ter uma conta no Twitter e contas que defendem, por exemplo, a extinção do Estado de Israel continuarem lá. Tem algumas coisas que são controversas e a abertura do algoritmo deixaria isso mais claro. Por outro lado, quem entende que o algoritmo precisa continuar fechado, advoga argumentando que ao abrir o algoritmo fica fácil para que as pessoas manipulem esse próprio algoritmo. Uma vez que você entende como ele funciona, a gente consegue, de alguma forma, construir essas postagens de maneira que elas sejam priorizadas e que isso daria o privilégio para aquelas pessoas ou empresas que se debruçam no algoritmo para estudá-lo e compreendê-lo e isso criaria uma desvantagem para uma camada importante que é a imensa maioria dos usuários. Como você vê isso, Ronaldo? A abertura do algoritmo por parte das redes sociais e o plano do Elon Musk em relação ao Twitter naquele momento? Legal, Miceli. É, o Musk provocou no lugar certo. Ele tocou ali nos pontos sensíveis. Por exemplo, algoritmo hoje, ninguém sabe como funciona, só as empresas sabem. É um segredo comercial como é a fábrica, a fórmula da Coca-Cola ou coisas do tipo. Então, é interessante porque ele provocou isso até num sentido de conjugar com aquela questão de um cidadão, uma voz. Que é meio assim, eu vou transformar cada usuário numa pessoa, eu vou autenticar, eu vou dar o selinho azul para todo mundo e todo mundo vai saber que você é você mesmo e a partir dali, com essa regra da responsabilidade, você pode baixar o sarrafo da moderação de conteúdo porque cada pessoa vai estar falando no seu próprio nome. Você não vai estar ali escondido atrás de um robô ou qualquer coisa do tipo. Então, essa proposta era ousada. Agora, a questão do algoritmo, de novo, para ele conseguir fazer isso, provavelmente ele teria que tirar a companhia do mercado, do mercado acionário, porque ao abrir, vamos dizer, vamos supor que fosse transparência total ao algoritmo, primeiro você abre para competidores. Alguém pode pegar a experiência do Twitter de mais de década e esses algoritmos eles são cumulativos. Você vai fazendo ajustes finos aqui e ali e você só aprende na prática. Então, a experiência do Twitter de acertar ali os ponteiros para que o site seja bem sucedido, aquilo é muito valioso. Então, se você abre 100% do algoritmo, no dia seguinte, se não houver nenhuma proteção e nesse caso não há, porque não tem como patentear isso, você vai ter a possibilidade de alguém criar o Twitter 2 ou uma cópia do Twitter que funcione, inclusive, do ponto de vista técnico da mesma forma. Muita gente tentou criar competição para o Twitter. Você tem o Parler, você tem o Gaber e vários outros que tentam emular o Twitter, o BitClout e vários outros, mas nenhum funciona daquele jeito. E uma das razões para isso é porque o Twitter tem uma bagagem acumulada que se reflete na forma como o algoritmo é ajustado e que se você abrir, você abre para um competidor. Então, abrir isso do ponto de vista do mercado seria catastrófico, é meio que você se expor a uma competição que hoje é mais difícil porque a pessoa teria que fazer um caminho muito mais longo para chegar no grau de aperfeiçoamento. Agora, além disso, você expõe o algoritmo para atores maliciosos que podem olhar para, como o Miceli falou, como é que aquele algoritmo funciona e montar as estratégias para conseguir viralização de forma mais fácil. Então, se você descobrir, por exemplo, que o algoritmo privilegia alguns tipos de palavras ou algumas postagens feitas em determinados horários ou por determinados tipos de perfil, fica muito mais fácil de você construir uma rede de comportamento inautêntico coordenado para explorar a plataforma. Então, tem muitas nuances. Eu, Miceli, eu venho do software livre. Eu sou uma pessoa que, desde o início da minha carreira, eu gosto de open source, eu gosto de código aberto, eu gosto de transparência. Então, eu acho que seria fantástico você ter uma rede social 100% transparente onde você enxerga como é que as engrenagens funcionam, o que aquelas engrenagens priorizam, né? Elas estão reguladas para priorizar a sua informação ou elas estão, vamos dizer, ajustadas para priorizar a briga, né? O que viraliza mais? É a informação neutra ou é a informação belicosa, né? Então, eu acho que a gente tem que se colocar isso. Eu adoraria participar de uma rede social em que eu entendesse como as engrenagens funcionam. E mais, eu adoraria mais ainda participar de uma rede social que deixasse eu escolher como as engrenagens estão funcionando, entendeu? Então, eu adoraria ter eu as minhas alavancas ali do algoritmo e falar assim, olha, eu gosto de briga. Então, eu quero botar a minha alavanca da briga em mil, você entendeu? Agora, eu poderia também ter a opção de falar eu gosto de conteúdo moderado, eu quero coisas que ninguém comenta, que a pessoa põe lá e é uma chatice danada. Eu botaria ali a minha alavanca da chatice e só veria aquilo. Essa rede social hoje, ela não existe. A gente perdeu a habilidade, né? De escolher o que a gente quer ver. Essa decisão hoje, na maioria das redes sociais, ela é feita pelo algoritmo. Eu queria que essas alavancas não tivessem na mão só do Twitter, do Facebook, do Google, sei lá quem for, mas eu queria que tivesse na minha mão, que eu pudesse, mexendo com elas, maximizar a minha experiência online para aquilo que me interessa. Então, por exemplo, se eu gosto de conteúdo de cachorro, eu quero ter uma alavanca lá que eu coloque e só aparece conteúdo de Golden Retriever na minha timeline. Isso é diferente, Ronaldo? Eu queria que você aproveitasse e explicasse um pouquinho para o nosso espectador, né? Porque, assim, o espectador, o usuário, tem a sensação de que faz isso. quando ele coloca lá as preferências, né? Pois é. A plataforma te dá a opção. Você quer os jornalistas se acompanhar, quer que seja ofertado a você um conteúdo de jornalistas de política? Não. Ah, sim. Jornalistas que acompanham pet ou de celebridades ou sei lá o que for. Você tem a sensação de que está fazendo essas escolhas, mas isso não é real. Não é real. Não tem jeito de eu chegar lá no Twitter hoje e mudar o jeito que o algoritmo distribui o conteúdo para mim. Essa capacidade de interferência do usuário não é que ela é zero, mas ela é muito limitada, né? Você consegue dar ali alguns sinais. Ah, eu gosto disso. Outros sinais, e aliás, a maioria deles, a plataforma vai captar no seu dia a dia. Então, ela vai procurar saber qual é o conteúdo que te move, que te engaja. De verdade, né? De verdade. E não o conteúdo que você quer ver, entendeu? E isso tem uma diferença muito grande, porque geralmente a gente tem as nossas preferências racionais e a gente tem as nossas preferências intuitivas. Então, a plataforma, ela mede as duas. Por exemplo, você pode colocar lá, não, eu só quero ver conteúdo informativo do canal futura e tal. Só que na hora do Vamos Ver, você vai clicar em uma notícia polêmica ou uma notícia sobre um crime violento ou uma notícia sobre uma celebridade e aí a plataforma vai falar, ah, na verdade, o que você quer ver mesmo é celebridade, não é? Entendeu? Então, isso é muito interessante, porque a nossa capacidade hoje, na forma como as mídias sociais se organizam de interferência, é muito pequena. A plataforma está muito mais interessada naquilo que te toca profundamente, até do ponto de vista inconsciente, do que nas suas preferências racionais. Aliás, boa parte da confusão que a gente está hoje, do ponto de vista político, vem daí, né? Porque a gente maximizou não o que as pessoas querem ver, mas a gente maximizou aquilo que as pessoas intimamente respondem, reagem, etc. Aquilo no qual elas acreditam, as suas crenças, as suas... Isso. Mexe com as emoções. E que são coisas que a gente, como ser humano, a gente tem que balancear, porque nós temos impulsos muito profundos, mas que se você deixa esses impulsos dominarem a sua vida, a sua vida, ela pode ser um fracasso, a sua vida pode fazer mal aos outros, você pode destruir a sua família, você pode destruir os seus amigos. Então, nós temos, como seres humanos que somos, né? Esses impulsos. impulsos. Agora, faz parte da experiência humana você balancear os impulsos, entendeu? Então, ah, eu quero ficar assistindo série do Netflix o dia inteiro. Meu impulso é fazer isso, mas se você fizer isso, você arruina a sua carreira, você não vai pra frente na escola, você perde a sua rede social, de amigos no mundo real e assim por diante. Então, o problema, muitas vezes, das plataformas é que elas estão mais antenadas nesses impulsos profundos, né? Que a gente tem e menos antenadas nas nossas escolhas racionais, nesse balanceamento que faz parte, de novo, da experiência humana que a gente tem que fazer entre os nossos impulsos intuitivos e os nossos impulsos construtivos, ponderados, imaginados. Você pode dizer que as plataformas têm parte de responsabilidade na violência política que nós vivenciamos hoje? Olha, certamente elas contribuíram para inflamar as pessoas, né? A gente, na medida daqueles anos ali de 2016, 2017 e além, né? A gente viu que a sociedade se inflamou. Por que que se inflamou? Porque o conteúdo inflamatório, ele virou viral, né? Você botava uma coisa ali que era altamente ácida, que ofendia grupos e ofendia crenças e aquilo viralizava e todo mundo acessava e aí isso, com certeza, inflamou muita gente, né? Tanto que, como a gente conversou no início, depois as plataformas tiveram que ter um contramovimento, né? Para poder diminuir e equilibrar. A gente percebe, eu vou passar para ti, Miceli, a gente percebe que, por exemplo, a partir justamente desse momento para agora, houve ali, em 2020, especialmente, parece que o Google, o YouTube e outras plataformas, a própria Twitter, mas especialmente essas outras, foram lá e desligaram ou mudaram a chave do alcance do noticiário político. Por exemplo, eu sou um produtor de conteúdo de noticiário, conteúdo jornalístico político. e eu senti um impacto na minha audiência absurdo, né? A gente mesmo aqui no canal, a gente, em 2018, gravava comentários políticos, etc., e olha o que a gente sempre fez ali dentro das quatro linhas, a gente sempre fez de forma orgânica, a gente nunca impulsionou o conteúdo nem nada. E a gente conseguia uma audiência 10, 20 vezes maior do que a gente tem hoje com o nosso conteúdo político. exato. Então, você vê que esses ajustes do algoritmo, eles não estão na mão das pessoas, eles estão na mão central ali da própria plataforma. O fã do antagonista, se ele tivesse a alavanca, ele poderia botar, ó, botar o antagonista aqui no mil, você entendeu? Porque eu quero ver mais conteúdo. Mas não é assim que funciona, né? A gente está hoje num ambiente em que os algoritmos são centralizados e o nosso poder de interferência é menor. E em plataformas novas, como é o caso do TikTok, por que o TikTok está tão poderoso e viralizando tanto? Porque ele é a plataforma que mais consegue fazer essa medição das suas preferências inconscientes, né? O TikTok, ele rapidamente, você não precisa dar comando nenhum, você não precisa dar like em nada, ele consegue mapear exatamente aquilo que te toca profundamente e começa a te entregar conteúdo que vai exatamente nesses pontos que são dos seus instintos, dos seus... Ele vê essa tua pupila de lata. De lata. É por aí. Ele analisa o movimento do seu dedo, ele analisa o padrão de consumo da bateria do seu celular. Nossa. Ele analisa deslocamento dos olhos, ele realmente, o número de sinais que ele analisa para medir a sua percepção e a compreensão dele do conteúdo que está sendo mostrado para você, né? De entender exatamente o que te chamou a atenção, é muito impressionante. Então, ele é uma rede social que se pluga no nosso inconsciente. Tanto que não adianta você ir no TikTok, aquilo que eu te falei, dar like, 100 mil likes em conteúdos educacionais. Falar, não, eu quero ver só o canal Futura, quero ver o canal do Ronaldo, quero ver o Expresso Futuro aqui e tal, ele vai, ele não vai priorizar, ele vai priorizar... A dancinha. Pode ser a dancinha, pode ser coisa melhor, pode ser coisa pior, entendeu? Cada um tem as suas preferências, sabe aquilo que lhe toca, entendeu? E ele vai descobrir. Eu tenho uma outra pergunta, mas queria passar para o Miceli, para ele poder perguntar também. Quero ouvir a opinião do Ronaldo sobre o que é uma rede social. Pensa só, quando a gente se deparou com esse novo mundo ali, depois da chegada do 4G e essa possibilidade de expansão de uma característica que também é bastante humana, que é a do senso de pertencimento a grupos. O argumento principal para inconscientemente tanta gente aderir às redes sociais está muito pautado nessa nossa necessidade de que, de forma comunitária, os seres humanos são mais fortes e chegamos aqui onde estamos hoje justamente por essa construção desses vínculos, não só com os nossos parentes, mas com amigos, com pessoas com as quais nós compartilhamos valores e determinadas características que são importantes. E aí, a hoje meta, então, o Facebook Inc, criou, através de aquisições ou de construção de algoritmos, redes que têm características complementares. Você tem ali um WhatsApp que, conforme a descrição do próprio Facebook naquele momento, era a rede social que mantinha os vínculos mais próximos àquelas pessoas que você tem o número do celular, portanto, você troca mensagens, você conversa ali mais de perto. O Facebook, que tinha um círculo de amizade um pouco mais amplo, dali a ideia de construir os grupos do Facebook. E, por fim, o Instagram, que é aquele um para N, onde N é o maior possível. Muitos construtores de conteúdo, influenciadores, ali é uma rede social pautada nessa relação de admiração que uma pessoa consegue despertar na outra pelo que é, pelo conteúdo que entrega e também pelos vínculos sociais que constrói. Quando a gente tem um TikTok que distribui conforme análises biométricas, a natureza do conteúdo que você normalmente consome, elementos que são mais quantitativos, a gente está numa rede social ainda ou a gente está num broadcast mais inteligente do que era a nossa TV? Excelente, Miceli. Ó, bacana. e até escreveu um artigo para a Folha sobre esse assunto que é o fim do Instagram como conhecemos, né? E eu acho que o que você descreveu é um pouco isso, né? Rede social, né? Ele é um conceito que não vem da internet, né? Ele precede muito mais a internet. O que é a sua rede social? Você desenha você como um círculo e você começa a conectar com as pessoas que você conhece. Então, o seu pai, a sua mãe, seus amigos, seu amigo de colégio, seu colega de faculdade, o seu colega do esporte. Então, você vai criando essa teia, né? Que mapeia as pessoas com quem você tem contato, né? Isso é o que a gente chama da nossa rede social. As redes sociais online, elas sacaram esse modelo, né? Inicialmente, quem lembra do finado Orkut, por exemplo, era uma rede social quase que pura, né? Que tentava mapear exatamente o seu tecido, né? Social e assim por diante. O problema é que, na medida em que foi evoluindo, virou uma mistura das pessoas com quem você conecta com as pessoas que você segue, às vezes, não é conectado. Você tem o veículo da imprensa e assim por diante, mas, de qualquer forma, você decidiu agregar aquilo ali nos seus conteúdos. O que está acontecendo agora é que o TikTok rompeu com isso. Ele não entrega o conteúdo mais para você com base em quem você segue, né? A premissa até agora era o conteúdo que mais me interessa é o conteúdo das pessoas que estão próximas a mim. Então, eu quero acompanhar as pessoas que eu sigo. Então, eu vou seguir o Cláudio, eu vou seguir o Micelli, eu vou seguir o MIT Tech Review e assim por diante. Por quê? Porque aquilo é o que eu decidi acompanhar, o que aquilo me toca, aquilo me interessa e assim por diante. O que o TikTok fez é o seguinte, as pessoas que você segue ainda têm alguma importância, ele ainda te mostra conteúdo delas, mas essa importância ela é pequena. porque uma vez que o TikTok consegue captar exatamente o que você quer ver, aquela sua preferência profunda, intuitiva, ele vai buscar o que te mostrar não nas pessoas que você segue, ele vai buscar o que te mostrar no mundo inteiro, ele vai mapear a rede dele inteira e vai falar assim, esse conteúdo aqui feito na Coreia é exatamente o que o Ronaldo quer ver agora, ele vai puxar aquele conteúdo e vai colocar na minha frente. Se eu responder, ele vai confirmar aquela minha preferência, se eu falar não, isso aqui eu não quero, ele vai buscar outra coisa e vai ficar me testando até achar exatamente o que eu quero ver. Então, qual é o efeito que isso traz? Primeiro, a importância das pessoas reais que você optou por seguir, ela cai brutalmente. Então, é como se você trocasse o seu círculo social online, a sua vida comunitária por algo abstrato que está intimamente ligado ao que você quer ver, mas pode estar sendo produzido em qualquer lugar. Em outras palavras, isso aumenta a sensação de perda de comunidade, a sensação de você pertencer a um grupo e isso acaba atomizando as pessoas ainda mais, elas vão ficar cada vez mais sozinhas e não só sozinhas, desconectadas do círculo social próximo. As consequências disso, sociais, políticas, etc., eu acho que são ainda uma incógnita, mas eu me preocupo, porque eu não acho que isso vai ser bom. Eu acho que a gente vai ter momentos difíceis, exatamente porque a gente vai erodir o último bastião de comunidade que ainda existia no mundo online. Você acha que... Eu já assisti algumas entrevistas suas e percebo que você tem uma... Você mencionou isso no início aqui, uma certa utopia, um certo romantismo em relação à internet e às tecnologias agregadas a isso. Então, eu não me lembro exatamente onde foi que você falou, mas ficou marcado para mim uma menção que você fez assim. Poxa, era legal, a internet era boa quando a gente podia explorar a internet, podia ir atrás de conteúdos que a gente nem achava que queria, vamos dizer assim. E que depois veio o Google e começou a colocar o algoritmo também que ele te impõe uma certa lógica ali também, comercial, etc., no conteúdo que você está pesquisando. e agora, você quando fala, quando descreve o TikTok, parece um pouco aquele raciocínio anterior, mas não é isso. Não, é isso em esteroides, porque é o seguinte, o que acontece? A gente está falando aqui sobre perda de controle. A minha briga com o caminho que a gente está seguindo é que o indivíduo está perdendo o controle sobre o que ele vê. então, no início da internet, o controle era total do indivíduo, não tinha ninguém decidindo. Eu que tinha que tomar a iniciativa e buscar um conteúdo, inclusive, era difícil, você tinha que ficar procurando em bibliotecas, em fóruns, não era uma coisa simples. Depois, você começou a ter alguns buscadores, antes do Google, alta vista e outros, e aí veio o Google e com um modelo brilhante, de relevância em que ele passou a entender como relevantes os conteúdos na medida em que os links apontavam para um determinado conteúdo. Então, quanto mais links para uma página, ele supunha que aquela página era mais importante. Então, isso mudou tudo, porque ele criou uma hierarquia no conteúdo com base em relevância. Agora, o que aconteceu dali para cá? A gente tem visto progressivamente a gente perder o controle. A minha crítica à mudança do Google é quando o Google tinha o Google Reader. O que era o Google Reader? Antes de existir esse modelo do feed, da rede social, você ia nos sites e você assinava os sites com uma tecnologia chamada RSS. E esse RSS era um agregador. Então, eu podia ir lá no Antagonista, assinava o feed do Antagonista, eu assinava o feed da Folha de São Paulo, assinava o feed de um blog, de um amigo ou de uma amiga. E aí, no meu agregador, era muito fácil eu ficar navegando de um para um para ver o que tem de novo aqui. Como se você estivesse folheando revistas diferentes, mas eu decidia quais revistas eu assinava. E mais ou menos em 2000, acho que foi 2010, 2011, o Google eliminou o Google Reader, que era o agregador dele de feed. Exatamente porque no modelo do RSS, eu decidia o que eu queria ver. Você entendeu? A decisão era minha. E a partir desses momentos, a forma como o que aparece para você surge não é mais a decisão sua, é a decisão do algoritmo. E só que o algoritmo hoje leva em consideração quem é a sua rede social. Então, ele leva em consideração se eu assinei o Antagonista, então ele joga de vez em quando conteúdo do Antagonista para mim, ele joga conteúdo da minha prima, eu assinei, eu sigo a minha prima no Facebook. Então, o conteúdo dela de vez em quando aparece para mim. o que o TikTok está fazendo é que nem as pessoas que eu sigo vão ser mais importantes, entendeu? Então, é a perda completa do controle. Porque o que o TikTok vai te mostrar, né, de novo, na maioria dos casos, ele continua mostrando quem você segue, inclusive tem uma aba específica para você ver só as pessoas que você segue. Mas a aba principal, que é onde a pessoa passa 99%, às vezes mais de 90% do tempo dela, ela é irrelevante quem você segue. Ela é gerada a partir do TikTok, analisando o que que você realmente quer intimamente, às vezes nem você sabe, e colocando aquilo na sua frente e te testando para ver o que que você responde. E com base nesses testes, ele vai te mostrar mais daquilo. Então, no TikTok, em tese, você não precisa seguir ninguém, que é o que acontece, né, quando você entra no algoritmo, no aplicativo, e você não tem, não está seguindo ninguém ainda, já começa a aparecer coisa interessante para você. Só pela marca do seu celular, pelo tanto de bateria que tem nele, ele já te coloca num determinado posicionamento, o lugar onde você está, então qual é o seu endereço. Com base já nesses pontos, ele fala assim, hum, estou achando que o Ronaldo é um cara que mora, sei lá, na zona oeste de São Paulo, ele tem um celular mais caro, então ele deve ter preferência de consumo um pouco mais elevado, você entendeu? Ele já te posiciona em algum lugar e começa a te testar, e aí você vai responder naqueles testes, aqueles estímulos, e aí é irrelevante quem você segue, se você segue a sua prima, a sua mãe, a sua tia, isso é irrelevante, porque você vai ficar na mão do algoritmo do TikTok. O objetivo final do TikTok com isso, qual é? Maximizar o tempo de tela, ele quer que você fique o máximo possível com o celular ali observando o próprio TikTok, atraindo a tua atenção, te fixando ali, te bombardeando com publicidade. Exatamente, e lembrando, a atenção é um recurso escasso, só tem 24 horas no dia, teoricamente, 8 dessas horas você deveria estar dormindo, tem gente que já não está, porque fica no TikTok, e troca sono por rede social, por qualquer outra coisa, então, atenção é um recurso limitado, ao aumentar o meu consumo de TikTok, eu vou diminuir o meu consumo de Instagram. Você tem filho? Não, ainda não tenho filhos. Não tem ainda? Bom, eu tenho uma filha, não sei se o André, André, você tem filhos? Tenho dois. Dois, bom, então a tua preocupação deve ser a mesma que a minha. Cara, como que a gente extrapola da discussão, da observação e passa para o nível da educação? Porque a gente está tratando de coisas que elas existem independentemente de você querer de qualquer tipo de escolha que você faça, eu, por exemplo, a minha filha até uns quatro anos de idade, eu tentava manter ela offline o máximo possível. Aí eu descobri que ela estava se tornando uma analfabeta digital comparada com as colegas da creche e agora da escola. Aí eu falei assim, não, puxa, ela precisa entender como funcionam esses gadgets todos, essa coisa. Bom, está aqui o celular, pronto, aí abriu-se um universo. hoje eu enfrento o seguinte problema em casa, está lá no Minecraft, daqui a pouco ela está nos tutoriais do Minecraft no YouTube, e aí ela é uma criança de seis anos de idade que começa a ter acesso a tutoriais gravados por adolescentes ou por jovens de mais de 20, 25, às vezes até de 30, a gente tem aí uns velhos que se vendem como jovens, alguns youtubers que são super famosos agora e que até resolveram palpitar na política e que são péssimas influências para uma criança de seis anos de idade. Então, assim, eu te confesso, como pai, eu fico sem saber o que fazer porque você não tem, sei lá, você vai para uma escola e fala assim, não, a gente aqui tem um ensino moderno, a gente aqui dá um tablet para ensinar, a gente ensina robótica, programação, mas, gente, espera aí, a gente não consegue educar o consumo desse tipo de informação. Então, o que você descreve é a realidade da maioria das crianças que estão conectadas. Essa batalha, Cláudio, ela é uma batalha árdua, viu? É difícil de vencer porque o primeiro, especialmente para a criança e daqui a pouco eu imagino que ela vai começar a usar Roblox e usar outras plataformas também, é muito difícil de sair. E, por exemplo, o próprio TikTok não é recomendável para criança, tá? A idade mínima deveria ser 13 anos, que já acho até cedo, mas a verdade é que tem muita criança no TikTok e tem conteúdo ali que é muito complicado, você entendeu? Então, para os pais hoje é um dilema muito difícil você fazer... Posso fazer um parêntese? Pode. Porque você citou o Canal Futura e aí você me lembrou um negócio que eu lá no início da minha carreira eu cheguei a contribuir com roteiros para um programa chamado Teca na TV e eu me lembro perfeitamente que assim, isso tinha uma curadoria pedagógica, você tinha que desenvolver o roteiro dentro de um escopo em que, olha, até os personagens que você criava para um determinado episódio, eles tinham que ter uma aprovação da faixa etária, aquilo tinha que estar dentro de um escopo pré-aprovado porque você não podia extrapolar na criatividade, na criação daquele negócio. Então, assim, fechando, você citou o Futura várias vezes e a gente vai conversar sobre isso aqui por causa do teu programa e tal, mas é incrível, porque você não tem mais controle nenhum, você tem lá o YouTube Kids e você saiu do YouTube Kids e vai para um YouTube que não tem... Um dia desse eu estava tentando regular o que podia aparecer, eu não consegui. É a mesma coisa, é o que a gente está falando aqui. Se a gente não tem controle do que a gente vê, nós mesmos, vai ter controle sobre o que as crianças veem, entendeu? É quase impossível para um pai ou para uma mãe hoje controlar o que o filho ou a filha vai conseguir ver online, você entendeu? Então, e o fato é o seguinte, você falou, por exemplo, da experiência do Futura, você ia fazer um programa infantil antes, tinha um estudo pedagógico, aquilo tinha uma, orientação para uma formação psíquica, social, emocional e assim por diante. Hoje, o conteúdo infantil que circula de forma, vamos dizer, não supervisionada, porque ninguém supervisiona, ele é cheio de problemas, ele é feito para maximizar respostas de novo, inconscientes das crianças. Então, a criança responde a vozes infantilizadas, então vamos colocar vozes infantilizadas. Ela responde a determinados padrões de cor e de imagem, então vamos colocar determinados padrões de cor e de imagem. É quase uma hipnose, não é hipnose propriamente dita, porque seria um desrespeito à história da hipnose comparar, mas é malicioso, você entendeu? É uma forma de pegar a atenção das crianças, que são muito vulneráveis, da forma mais behaviorista possível, que é pegar elas por respostas biológicas, quase, em que você captura a atenção das crianças e não larga mais. E o impacto disso para a formação das crianças é difícil de prever, porque a gente não viu essa geração crescer ainda, mas a gente viu a geração anterior, que já sofre hoje com problemas de ansiedade, de depressão, de saúde mental, a gente está vendo uma epidemia de questões de saúde mental entre jovens, entre pré-adolescentes, e não é trivial isso, você entendeu? Então, a minha preocupação, e eu acompanho, até por causa do nosso Instituto de Pesquisa no Rio, esse tipo de conteúdo, é que, por exemplo, há uma explosão hoje de conteúdo sobre ansiedade e saúde mental para crianças. se você entra no TikTok hoje, o assunto ansiedade é um dos principais assuntos discutidos na plataforma, especialmente por crianças, é quase inacreditável. Eu fui descobrir a palavra ansiedade, sei lá, quando eu tinha 16 anos, não sei você, mas é uma palavra que não fazia parte do meu vocabulário enquanto eu era criança. Hoje em dia, tem criança de 8, 9 anos assistindo vídeo de saúde mental, falando de ansiedade, falando de depressão, falando de assuntos que são pesados e vídeos que são feitos para essa faixa etária, entendeu? Então, o que me preocupa é isso. De novo, se a gente não consegue controlar nem o que a gente vê, quanto mais você vai controlar o que o seu filho ou a sua filha vai ver, entendeu? Por isso que eu acho que essa batalha é árdua, como eu falei, e ela é muito difícil de ser vencida, entendeu? Então, o que eu recomendo? é supervisão, é o pai e a mãe estarem próximos, acompanharem, entenderem, fazer um esforço de saber quais os ambientes virtuais que a criança está frequentando, com quem ela se relaciona, controlar o tempo de tela, não pode deixar a criança livre para ficar quantas horas ela quiser conectada. Então, essas medidas são fundamentais, porque pode ter certeza, se você não controlar a sua criança, o algoritmo irá controlar, ela vai ficar na mão de decisões que são maximizadas para engajar respostas emocionais que muitas vezes uma criança nem está preparada para vivenciar, então tem que tomar muito cuidado. E me preocupa que muitos pais também não estão preparados para fazer, para seguir essas orientações que você está dando aqui, não tem a menor ideia, é por isso que tem criança hoje sendo criada pelo algoritmo do TikTok, a verdade é essa. Isso é um problema, não é uma coisa... Essa tua frase eu acho fantástica agora. Tem criança sendo criada pelo algoritmo do TikTok. Miceli? Bom, a gente está falando bastante sobre o lado que consome, agora eu quero ouvir um pouco da opinião do Ronaldo sobre o lado que produz o conteúdo. Parte das explicações pelas quais um determinado perfil faz sucesso, parte passa pelas respostas biológicas que a gente tem, ainda que de uma maneira mais comedida, as redes sociais atuais usam as nossas reações também para perceber os algoritmos que vão ter maior probabilidade de fazer sucesso para cada um de nós e de uma maneira geral o que a gente tem percebido é muito pouco o confrontamento de ideias. Os algoritmos para nos manterem ali dentro daquela rede social engrossam a bolha e essa bolha é fundamental para tudo aquilo que a gente recebe. Um dos argumentos que o Trump usou quando foi banido do Twitter para criar a própria rede social, a Truth Social, é o fato de que a internet nasceu para ser livre, como você disse, Ronaldo, e eu também concordo. A questão é se a gente tem um lado que controla a distribuição e um outro lado que pode produzir em uma determinada rede social supostamente qualquer coisa, o que vai determinar o que é opinião, o que é visão, o que é mentira, o que é fato. Quem vai ter essa responsabilidade, Ronaldo, do lado de quem produz? Pode falar qualquer coisa na rede social? Qual a tua visão sobre essa proposta de valor que o Trump entrega com a Truth Social? Ronaldo é conselheiro de fiscalização de conteúdo do Facebook, é isso, Neto? Isso, sou do conselho de supervisão do Facebook, conselho independente do Meta. Esse conselho independente o que é? É uma instituição que foi criada, como o próprio nome diz, de forma independente, ela supervisiona em última instância os conteúdos do Meta, especialmente Facebook e Instagram e toma decisões que são obrigatórias para o Facebook e para o Instagram. Então, as decisões que esse conselho toma, elas têm que ser implementadas por essas empresas. E isso, na minha opinião, é até uma evolução da forma como a gente pensa a moderação de conteúdo, porque a moderação antes era feita dentro da empresa pela própria empresa. Hoje, com o modelo do Meta, que inclusive está sendo adotado agora por outras mídias e plataformas também, essa decisão passou a ser externa e independente. Isso não quer dizer que o conselho supervisiona todos os conteúdos. Por ano, a gente seleciona cerca de 40, 50 casos emblemáticos de grande impacto social e a partir daqueles casos a gente tem uma interferência profunda na forma como a plataforma funciona. Por isso que tem muita gente que apelida esse conselho de a suprema corte do Facebook, porque é a última instância mesmo que toma decisões importantes. Isso foi... Eu não quero que você deixe de responder ao Micélio, muito pelo contrário, minha ideia é que era só sublinhar até para qualificar ainda mais a sua resposta. Esse conselho foi criado de que maneira? Foi uma imposição judicial? Foi uma decisão da própria Meta? O que aconteceu? Foi uma iniciativa da própria Meta logo depois das revelações do Cambridge Analytica, e tal. Então, foi uma forma da empresa cumprir com a sua responsabilidade social e melhorar a governança da moderação de conteúdo. Então, foi aí que criou o conselho. Agora, curiosamente, hoje a legislação europeia, o DSA, obriga que as empresas criem um sistema semelhante, um sistema de avaliação independente da moderação de conteúdo e várias outras empresas estão seguindo o mesmo caminho, dentre elas o Spotify, que criou um conselho também de segurança, do qual eu também faço parte. Eu faço parte do conselho do Meta e faço parte do conselho de segurança também do Spotify. Bom, fecha o parêntese, por favor, responda o Miceli para ele não ficar chateado comigo aqui. Miceli, vamos ver se eu vou lembrar dessa pergunta corretamente aqui. Mas é o seguinte, até, desculpa, resume ela em duas frases para mim, Miceli, só para eu te responder correto. Desculpa, Miceli, eu te atrapalhei. Não, eu que me atrapalhei, olha só, eu estou ruim da cabeça. Problema nenhum, eu quero saber sua opinião sobre a proposta de valor de uma True Social, por exemplo, a rede social do Trump, onde supostamente a gente pode produzir conteúdo conforme a nossa própria vontade. Perfeito. Então, são dois polos extremos, uma rede social que controla tudo, modera tudo e tal, que é altamente indesejável, uma absurda até, e no outro polo extremo é a mesma coisa, é uma total ausência absoluta de controle, etc. Essa ausência de controle absoluto, uma das razões pelas quais ela não funciona é exatamente porque a gente não tem a nossa identidade determinada online. Por isso que a proposta do Musk era tão interessante, que ele ia falar fale quem você é, um cidadão, uma voz, saia do anonimato, e a partir daí eu vou baixar o sarrafo da moderação de conteúdo e cada um é dono da sua própria voz e responde na pessoa física ali por o que está dizendo. Teria sido um experimento muito interessante, eu adoraria ter acompanhado esse experimento, você entendeu? Agora, esse é o problema, é o princípio do filme do Homem-Aranha, com grande poder vem também grande responsabilidade. Se você parte para um vale-tudo, com essa proposta de que mesmo pessoas e redes anônimas podem fazer o que elas quiserem e etc., infelizmente, a gente tem um espaço ali para o crescimento de, por exemplo, estados nacionais autoritários, que têm a possibilidade de mobilizar recursos vultuosos para fazer uma comunicação maliciosa. Então, você entra ali num problema que é muito complexo. Por isso que eu gosto muito do estoicismo e da ideia de que a virtude está sempre no meio, ou próximo ao meio, às vezes está mais à direita, mais à esquerda, mas o meio é uma coisa, é um lugar interessante. É o centro, mas não é o centrão. Exatamente, não é o centro, nem é o blocão. Não confundir o centro com o centrão. Mas o ponto é que é isso, você entendeu? São duas propostas extremas, cada uma com uma sorte de problemas completamente distintos. E o meu medo é que também a liberdade absoluta, em vez de levar a uma anarquia no sentido cada um por si e a ausência de uma hierarquia superior, leve, na verdade, a dominância do mais forte. A dominância do mais forte, seja porque tem mais dinheiro, seja porque tem poder político, e aí a gente volta para a lei da selva. Então, também não é essa internet que a gente quer. Não bastava a oralidade, a gente também vai voltar para a lei da selva. Total, e onde manda o mais forte. E não é isso, a gente tem que ter eu acho que um equilíbrio entre o lugar onde a gente quer estar. por isso que eu acho que o centro é um lugar interessante. É o vilarejo global, o vilarejo da Idade Média, né? A gente está virando o vilarejo da Idade Média. E a maioria das pessoas absoluta não detém nem dinheiro nem poder político. Então, elas vão ficar numa posição de subjugação completa, quem vai olhar por elas, entendeu? Agora, do outro lado também, você não precisa de um paternalismo em que você substitui tudo por um controle que seria supostamente esclarecido e decidiria o que é melhor para você. Por isso que eu acho que a gente tem que empoderar uma autonomia com responsabilidade, né? Por isso que eu gosto da proposta do Trump, que é assim, vamos empoderar o indivíduo, o indivíduo, ele é capaz de fazer escolhas, etc., mas você tem que escolher com responsabilidade, porque a gente vive em comunidade, né? Eu não posso ter o direito de ir lá e sair matando um monte de gente ou de negar a existência de pessoas, religiões, grupos políticos, etc. Então, eu acho que esse experimento, espero que ele um dia aconteça. O Musk queria fazer, quem sabe alguém não aparece aí e consegue fazer ele em outro lugar, né? Vamos tentar. Quem sabe o antagonista não faz esse... Muito bem. Eu queria, eu queria a gente aproveitar a tua presença aqui e extrapolar um pouquinho, sair da questão da internet e avançar um pouquinho sobre tecnologia. Você, eu vi que você é entusiasta de várias questões que me interessam bastante, blockchain, por exemplo, toda essa questão da descentralização, de NFT, de cripto e tal, quer dizer, eu, por exemplo, costumo reiteradamente falar no meu programa que a gente podia melhorar muito a qualidade da nossa democracia e do nosso governo, da governança de uma maneira geral com a tecnologia que está disponível. Então, assim, melhorar muito a vida do cidadão, que hoje ainda tem que ir. Vai lá, vendeu um carro, tem que ir lá no Detran, tem que ir lá no cartório para registrar um negócio imobiliário e você tem blockchain, você tem capacidade, tem tecnologia suficiente para colocar todos esses serviços na palma da mão do cidadão. O que você tem visto de experiência bem sucedida disso nessa linha em outras partes do mundo? A gente estava comentando antes de começar o programa sobre Pix, que foi assim, Pix é a grande novidade no Brasil e tem lugar que isso já existe há mais de 10 anos. Sim, sim. Não, inclusive na África. Na África. A gente voltava do Quênia, o Pix deles foi inventado em 2007. Olha só. E você transfere dinheiro pelo celular, é tudo eletrônico e hoje o MPS é um monstro, não só ele, mas todos os concorrentes, o Conta Fácil de Moçambique e vários outros. Então, o Pix para a gente é ótimo, que bom que deu certo, eu sou um grande fã do Pix, mas é uma solução que chegou tarde. Chegou tarde. E aqui vendem como se fosse uma grande novidade. Está o Bolsonaro vendendo na campanha, eu que inventei, aí os servidores do Banco Central, não, nós é que inventamos, aí no final das contas é uma ideia velha. Então, a ideia que, na verdade, demorou. Demorou, vocês demoraram. É o que eu falei, é uma ótima solução, eu vou criticando o Pix, então acho excelente, só que... Não tem nada de original e chegou atrasado. O M-Pesa do Quênia, em 2007, mal existia iPhone, os caras já tinham o jeito de mandar dinheiro pelo celular. Fantástico. Então é outra parada. Mas, de qualquer forma, eu sou um grande entusiasta dessa ideia de tecnologia governamental, chamado GovTech. 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 E eu acho que o Brasil é o lugar certo para isso, porque a gente é campeão de burocracia, né? Ninguém aguenta mais e até acho que houve avanços recentes e tal, mas a gente ainda é intratável, né? Você vai tentar abrir uma empresa, é um caos, né? Aí você olha para o Chile, para a Argentina e para o Uruguai e você abre empresa em um dia, né? Pela internet e de graça. De graça. Então, quando você olha isso, pô, por que que na Argentina é assim? Por que que no Uruguai é assim? Por que que no Brasil é desse outro jeito, entendeu? Que a gente conhece. O Brasil ainda é cartorário, né? Tudo. Não só cartorário, mas o Brasil, ele tem uma capacidade de levar a burocracia para o digital, né? Então, por exemplo, isso é surreal. O nosso sistema de documentação, ele é um caos, né? Então, você tem a carteira de identidade, você tem a carteira de motorista, você tem o título de eleitor, você tem a carteira de trabalho. E no online, o que que passou a acontecer? Tem um aplicativo da carteira de trabalho, um aplicativo da carteira de motorista, um aplicativo do título de eleitor. Vacinação. Um aplicativo da vacinação. vacinação. Gente, que tal fazer um aplicativo e colocar tudo isso dentro, você entendeu? Em vez de fazer um para cada. Então, o Brasil, cara, é um lugar fascinante, assim, porque a gente tem uma criatividade para a preservação da burocracia, que é um negócio absurdo. Quem é a pessoa, no Brasil hoje, que vai instalar 18 aplicativos governamentais no seu celular? Você tem 18 aplicativos no seu celular? Nem quero. Tem alguém aí, gente, que está nos assistindo, que tem 18 aplicativos no celular? Se tiver, escreve aqui para o Claudio e conta a sua história, porque é surreal. O pessoal estava agora, só abrindo um parênteses mais uma vez aqui, mas é porque tem tudo a ver com o que você está falando. Estavam questionando, falaram assim, poxa, fizeram o, sei lá, o título eletrônico, o e-título. E aí, o que que eu faço com esse negócio? Ele não deixa eu votar online, não deixa eu fazer nada, eu tenho que fazer o que com isso? Aí eu entrei em contato com o TSE, falei, para que serve o e-título? Não, para você saber onde é a sua zona eleitoral. Então, é surreal. Então, tem que avisar o Tarcísio para ele instalar. Surreal, para saber onde é. Para saber onde ele tem que votar. O dia que é colado ali, é importante. Agora, veja que loucura. O certo, fazer igual a Estônia fez, você tem um aplicativo governamental e a partir dele se acessa todos os serviços. Por quê? Porque eles criaram uma identidade digital única. Então, em vez de ter a sua carteira de motorista, a sua carteira de trabalho, a sua carteira de vacinação, você tem um aplicativo que é a sua identidade digital. Pronto. Dentro dela, ela te diz se você pode votar, se você pode trabalhar, se você pode dirigir, se você já foi vacinado, se você está matriculado na escola. Entendeu? É um negócio assim, na ideia... Dá para pagar multa. Na Estônia, você faz o que você quiser. As únicas duas coisas que você precisa fazer ainda fisicamente na Estônia é casamento e venda de imóveis. Isso eles ainda exigem que você vá pessoalmente. Até parece que o casamento eles estão querendo fazer agora eletrônico também. Você não vai precisar nem comparecer no dia do seu casamento. Mas são as duas únicas coisas. Todas as outras, pagar multa, imposto, obrigações de encargos sociais, tudo que você imaginar, matricular, arrumar uma vaga num hospital público, é 100% online. Você entendeu? Então, isso já existe. Agora, no Brasil... Você não fica deprimido, não? Eu fico, total, porque eu vejo países muito mais pobres que o Brasil, por exemplo, cada Índia, que tem um nível de pobreza muito mais profundo, 400 milhões de pessoas que são ainda muito abaixo da linha da miséria, tem hoje identidade digital universal. Cada uma daquelas pessoas, apesar de um grau de pobreza muito profundo, tem hoje a sua identidade digital, abre conta pelo celular, faz pagamento pelo celular, recebe benefícios quando necessário, por exemplo, na emergência da Covid, etc., pelo celular. Então, eu vejo o Brasil e a gente perdendo uma oportunidade atrás da outra. É de ficar maluco, você entendeu? A gente estava discutindo que o bolsonarismo trouxe essa história de volta durante a campanha, que é o voto, a impressão do voto eletrônico. Eu não estou querendo dar marcha ré. Porra. Porra, com certificação digital, com tanta coisa, você podendo, sabe, ter ali o voto registrado e aquilo ser imutável, você vai na estrutura e bota isso numa estrutura de blockchain que ninguém muda mais e a gente discutindo a impressão de voto. É surreal e, assim, quem viveu para lembrar das eleições antes da urna eletrônica sabe. Contagem de voto no Brasil era surreal, era uma loucura. Tem vários amigos e amigos que foram mesados e contam as histórias mais estapafúrdas, você entendeu? Você ia no banheiro, a pilha de voto movia de lugar, entendeu? Mudava de tamanho, você entendeu? Aí tinha o negócio da recontagem de voto, aí recontava, aí o voto não dava o mesmo voto da primeira contagem. Então, eleição em papel era caótica. E essa proposta do voto impresso, ela é mais caótica ainda porque você tem o digital e o papel, aí você tem a complexidade dobrada, você tem as mazelas do papel com a complexidade do digital. É o que você estava falando, é a transposição da burocracia e ia para o online. Entendeu? Então, assim, é surreal. E outra coisa, essa é a minha área, você hoje fraudar a eleição atacando urna, eleição presidencial, é impossível, não é que a chance é pequena, não, é impossível de ser feita. Você não consegue mudar o resultado de uma eleição presidencial atacando urna. Isso é surreal qualquer pessoa achar que isso vai ser possível, que isso pode acontecer. Então, o nível de discussão hoje de tecnologia no ambiente público no Brasil é rudimentar, é rudimentar. E é isso, a gente tem uma grande capacidade de transpor a burocracia para o mundo online. O Brasil deveria ganhar um prêmio de criatividade por conseguir usar a tecnologia para recriar a burocracia do ponto de vista digital, só no Brasil. É impressionante. Miceli. Olá, eu quero ouvir de você, já que a gente está falando de Brasil e curiosa essa avaliação da recriação da burocracia em ambientes digitais. A gente falou da Estônia, evidentemente, um país muito menor, referência para muita coisa, mas, claro, que nasceu há menos tempo também em termos de construção de legados. O legado tecnológico do Estado da Estônia é evidentemente menor do que o do Estado brasileiro, isso não justifica os nossos atrasos, mas explica parte da distância em que eles se encontram hoje em dia. E aí eu quero te pedir para avaliar o quanto, na sua opinião, a gente avançou nesses últimos anos. Quando a gente fala do Gov.br, apesar desses diversos aplicativos que precisam ser instalados, enfim, a gente teve ali algumas consolidações, um início com o Luiz Felipe Monteiro, que era o secretário nacional de governo digital, depois algumas mudanças, enfim, quero te ouvir um pouco sobre o quanto a gente evoluiu nesses últimos anos em relação à utilização dos recursos digitais para o cidadão. Com certeza, e só lembrando, a Estônia, de fato, é um país muito pequeno, é um milhão e trezentos mil habitantes, mas eu gosto de lembrar o pessoal da Índia, por isso que a Índia é cinco vezes maior que o Brasil, é surreal, e no espaço de cinco anos eles criaram uma identidade digital similar à identidade estoniana, que é um sistema chamado ADAAR, que no idioma hindu significa fundação, e conseguiram fazer isso, um país, como eu falei, pobre, muito mais pobre que o Brasil, muito maior que o Brasil. Então, não é só a Estônia, eu acabei de voltar de Moçambique e lá também estão criando uma identidade digital inclusive para refugiados, o país ainda tem resquícios da guerra civil ali na região norte, então tem muito refugiado naquela área e esses refugiados são expropriados de tudo que eles têm e aí estão exatamente criando uma identidade digital usando blockchain para que a pessoa não perca o registro de quem ela é, se ela tiver que fugir, mudar de país e assim por diante. Então, o problema eu não acho que é tamanho, o problema não é riqueza, o problema não é dinheiro, não é recurso, é o problema é vontade política, né? Então, assim, como você falou, Miceli, houve avanço, o Brasil criou o GovBR, o Luiz Felipe participou até do nosso seminário que a gente fez em 2017 chamado GovTech aqui em São Paulo, onde a gente trouxe o ex-presidente da Estônia para cá, trouxemos o pessoal que fez o Adahar da Índia para São Paulo, na época todos os presidenciáveis participaram, menos o Bolsonaro, tá? O Alckmin participou, o Ciro participou, pelo que eu me lembro, ou seja, todo mundo estava, o Meirelles participou e a ideia do GovTech, ela criou raízes ali, né? Naquele seminário. E o Luiz Felipe, que fez o GovTech, estava lá. Então, o Luiz Felipe, ele era um funcionário de carreira, ele era um funcionário estável, né? da administração pública, se especializou nesse ramo de GovTech, trabalhou alguns anos ali muito importantes na criação desse sistema no Brasil hoje, que é o Gov.br, que justamente tenta fazer uma unificação dos serviços públicos num lugar só. Agora, o Luiz Felipe saiu, ele foi para a iniciativa privada, eu acho que ele tem um ótimo legado, e o Gov.br teve um avanço excelente, assim, não foi pouco, não. Agora, é um avanço suficiente? De jeito nenhum, a gente ainda está muito longe, né? Mas, por exemplo, só hoje de poder logar na Receita Federal sem usar o certificado digital, que na minha opinião é muito problemático, é o símbolo dessa recriação da burocracia do mundo físico no mundo digital, o Gov.br hoje permite que algumas pessoas acessem determinados serviços públicos importantes sem ter a necessidade de ter o certificado digital. Então, isso, para mim, é um grande avanço. E outra coisa, unificou, sim, o login de várias plataformas governamentais e tal. Agora, isso resolveu o problema? Não. O aplicativo da identidade ainda permanece, o aplicativo da carteira de motorista ainda é outro, o aplicativo da carteira de trabalho ainda é outro. Então, o que o Brasil ainda está devendo e que o Gov.br não resolve é a criação de uma identidade digital única, gratuita, para todos os cidadãos e cidadãs. Uma identidade em que eu tenho controle total sobre os meus dados, os dados são geridos e, inclusive, controlados por mim, eu decido qual órgão governamental tem acesso e deixa de ter acesso aos meus dados, ao meu comando. Esse sistema tem que ser descentralizado de armazenamento de dados, porque se houver vazamento, não vaza tudo, vaza só o pedaço que vazou. A metáfora aqui tem que ser igual o navio petroleiro. Antes, o navio petroleiro tinha um compartimento único. Se tinha um furo, vazava o óleo inteiro. Hoje, ele é compartimentado. Então, se tem um furo, só vaza o óleo daquele compartimento. O armazenamento de dados no poder público tem que ser a mesma coisa. Você tem que ter compartimentos. Se vazar, vaza só daquele compartimento. E o cidadão tem que ter controle total do dado. Então, o Brasil, esse atraso, ele gera uma oportunidade. Se a gente tivesse que desenhar uma identidade digital única no Brasil hoje, a gente já poderia desenhar usando blockchain, coisa que a Índia não teve oportunidade de fazer, porque não tinha blockchain consolidado na época, e nem a Estônia, porque fez a identidade digital 10, 12 anos atrás. Então, o Brasil hoje poderia virar, assim como o Pix foi uma conquista, e outros países estão olhando para o que a gente fez, líder também nessa área. Eu até acho que o Pix pode ser a origem de uma identidade digital no nosso país. Por quê? Porque o Pix é uma tecnologia aberta, ele é uma tecnologia que serve para outras aplicações, e ele já tem na sua ponta o banco que muitas vezes, na maioria, aliás, absoluta, checa a identidade do cliente para abrir a conta. Então, os bancos brasileiros poderiam dar um pontapé inicial para que o Pix virasse Pix identidade, de modo que se eu precisasse provar a minha identidade para você, eu te mando um Pix no valor zero, num transferido de M1, mas ao receber aquele Pix confirmou que eu sou eu, entendeu? Você está falando com o Ronaldo e não com um robô com uma identidade falsa. Então, o próprio Pix poderia ser a origem de uma identidade digital brasileira que poderia ser usado não só para fazer transferências financeiras, mas para provar a identidade de quem está do outro lado. Isso seria genial, entendeu? Imagina se eu usar o Pix como login, se eu usar o Pix como forma de entrar em sites governamentais, de assinar um contrato, o Pix como forma de registrar uma empresa, o Pix como uma forma de matricular seu filho no colégio, o Pix como uma forma de dar entrada ou saída num hospital, muda a vida de todo mundo aqui no Brasil. Então, a bola está quicando, o que não dá é para ficar parado. E ninguém, você não vê, a gente em plena campanha política você não vê ninguém falando disso. Ninguém. A gente vive realmente um abismo, um apagão. Um apagão. Tecnológico. É bizarro como tecnologia não está na pauta. Não está. E, Cláudio, me mostre um país no mundo de hoje que vai conseguir se desenvolver sem tecnologia, entendeu? Qual é o país do mundo hoje que pode se dar ao luxo e falar, não, nós vamos crescer, enriquecer, gerar emprego, renda e educação para todo mundo sem pensar no componente tecnológico. Então, o Brasil, se quiser se desenvolver, ele vai ter que levar tecnologia a sério. Não tem alternativa. A consequência disso é, se não levar tecnologia a sério, não se desenvolve. Nós vamos ficar parados. E eu, como eu te falei, eu acabei de voltar da África, fui gravar o meu programa lá, o Expresso Futuro, e fui para a África mostrar inovação tecnológica nos países africanos. E nós estamos sendo ultrapassados por países muito mais pobres que a gente, com desafios muito mais profundos, mas que se posicionaram tecnologicamente de uma forma mais estratégica como o Brasil está se posicionando. Então, nós estamos sendo ultrapassados. Eu até participei de uma maratona em Moçambique, na região norte do país, no Parque da Gorongosa, uma coisa extraordinária, era uma maratona para a comunidade que vive em torno do parque, pessoas muito pobres, etc, e 2.500 participantes. E eu falei, vou correr essa maratona, botei a camisa lá, fui correr, e falei, bom, vou dar o melhor, eu gosto de correr e tal, estou lá correndo energia máxima ali no meio da maratona quando eu me vejo sendo ultrapassado por um corredor que estava correndo de costas. Ah, não? Estou te falando, o cara estava descalço, correndo de costas, eu dando o máximo ali com o meu tênizinho acolchoado, e o cara correndo de costas, ainda me deu um tchauzinho assim, e eu vi o cara sumindo no horizonte. Aí, eu falei, caramba, isso aqui é a metáfora do que está acontecendo com o Brasil, tem gente correndo de costas, ultrapassando a gente, você entendeu? Então, é radical o negócio. Ronaldo, vende o teu peixe aí, o teu programa, quando que vai ao ar? Opa! A gente está chegando aqui no limite. Legal. Micelli, desde já, quero te agradecer, já passo a palavra para você também vender o seu peixe, então, Ronaldo, microfone é seu. Não, não, só convidar o pessoal para assistir no Expresso Futuro, o Expresso Futuro, o programa que eu faço no Canal Futura, está na sexta temporada, as duas primeiras gravadas nos Estados Unidos, a terceira na China, duas no Brasil, e agora a última que vai ao ar dia 6 de novembro, no Fantástico, vai ser no Fantástico dia 6 e dia 13, são duas semanas, e depois, a partir do dia 7 de novembro, ou seja, na segunda, imediatamente seguinte, oito semanas no Canal Futura, com os episódios completos, o Fantástico vai só aquele o creme de la creme, a nata, e está bem legal, e até nem é vender o peixe, porque é de graça, quem quiser assistir, está tudo no YouTube, não precisa nem pagar Globoplay, nada disso, vai no YouTube, procura Expresso Futuro, estão as cinco temporadas lá, em breve, a sexta, vou colocar inteira também no YouTube, e é isso, o objetivo dessa série é dar um choque de desejo por desenvolvimento e tecnologia, para que quem assiste possa falar, caramba, eu também posso fazer isso, eu posso participar da economia do conhecimento, e para que a gente olhe para o que está acontecendo na África, e no mínimo, fique com vergonha, porque é isso, nós estamos sendo ultrapassados por países com muito mais dificuldades que a gente, entendeu? Não vai achar esse programa no TikTok, não. Olha, pior que vai, o canal do Futura, no TikTok, é super, ultra, bem visualizado, então pode procurar no TikTok também pelo canal Futura, que tem muita coisa do Expresso Futuro lá. Muito bem, a gente também aqui, a gente tenta com o nosso programa aqui dar esse choque, porque de fato é preciso despertar consciências. Michele, você também faz a tua parte para tentar dar esse choque. esse é o nosso trabalho, mas technology review, antes disso, quero abrir um pequeno parênteses e falar que eu compartilho de experiências traumáticas nas maratonas e que, assim como você, Ronaldo, já fui ultrapassado por diversos personagens que mais me marcou, era um cara fantasiado de árvore de Natal que não conseguia nem esticar a perna toda, mas me passou também com bastante facilidade. Então, eu te entendo perfeitamente, de costas eu não tive a oportunidade de ver ninguém me passar, mas simplesmente ninguém correu de costas. É horrível. Isso me passariam também. Mas, quando eu falei da Estônia, eu simplesmente acho que esse é um ponto para explicar, hipótese alguma, eu acho que é justificável o lugar onde a gente ocupa, até porque há uma falta de mão de obra no mundo que a gente poderia aproveitar enquanto fornecedor da mesma forma que a Índia tem aproveitado, tem muita oportunidade para a galera se desenvolver e programar e trabalhar como designer. Enfim, em todas as carreiras tem oportunidade para quem entende de tecnologia e eu espero que iniciativas como a que você tem feito gerem esse desconforto produtivo e que as pessoas aqui no Brasil, tanto os governos quanto as pessoas assumam um pouco desse protagonismo no sentido de buscar as oportunidades que são criadas. Lá na MIT Technology Review, a gente tem o objetivo de trazer para o contexto brasileiro o conteúdo do MIT, a MIT Technology Review é a publicação oficial do MIT que acabou de ser eleita pelo 11º ano seguido a principal universidade do mundo e o que a gente faz é criar contexto local, entender justamente como a tecnologia se apresenta no Brasil, vai ser um prazer ter todo mundo, audiência do Dantas aqui, a sua audiência também, evidentemente, vocês são todos mais do que bem-vindos por lá. Um abraço para todo mundo e obrigado pelo espaço, pela oportunidade e pela conversa. Maravilha. André Miceli, muito obrigado. Ronaldo Lemos, agradeço mais uma vez. O programa permanece naturalmente aberto para futuras colaborações. Conte sempre conosco. E você, assistiu mais um CD Talks. Aqui a gente discute tudo aquilo que interessa naturalmente. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.